E aí galera, o que nós estamos aprontando aqui hoje? A nossa manobra aqui A nossa manobra aqui hoje é o seguinte Eu estou fazendo essa carreta aqui É uma carreta de barco, para o meu barco mesmo Deixa eu acender a outra luz aqui Que vai ficar mais legal Então o que acontece aqui? Deixa eu explicar uma coisa que eu passo para vocês aí Que eu aprendi desse jeito Não sei se é certo Eu faço desse jeito e acaba aqui dando certo E Quem vai fazer também, às vezes quer fazer E às vezes tem dificuldade Deixa eu passar um resumo aqui para vocês Vocês estão vendo essa primeira Essa primeira cantoneira aqui de baixo Essa daqui e essa segunda, certo? Certo Está vendo a terceira e está vendo a quarta? Certo, certo Então o que acontece? Repara que ali eu pontiei Reforcei um pouquinho ali Por conta que eu estava sozinho E daí eu fiz assim Mas aquela parte da frente ali é uma carreta de barco Para o nosso barco Então O que eu quero passar para vocês aqui Se vocês for fazer uma carreta For fazer um portão Se vocês for fazer qualquer coisa assim Em relação que seria quadrado Tipo essa parte Então qual é a medida de vocês fazerem isso daqui? Repara Repara que se vocês colocar aqui Se vocês colocar aqui desse jeito assim Está vendo o tanto que ele saiu fora? Está vendo o tanto que o meu esquadro ficou fora aqui? Repara para vocês verem Foi medido, foi esfordado tudo certinho E acabou aqui acontecendo Então O que eu quero passar para vocês aqui agora É respeito desse esquadro fora Eu não tenho entendimento com isso Mas eu faço isso e acaba aqui dando certo Repara aqui também Repara aqui também Está vendo? Que está bem longe do esquadro E por que Fabinho? Que está longe do esquadro E como que é que eu arrumo isso daqui? Isso daqui é o seguinte galera Presta muita atenção nisso aqui Que essa carreta aqui Eu vou colocar no tripé E vou explicar para vocês no tripé Vocês vão me entender aí Deixa eu parar aqui um pouquinho Então galera Vamos lá que eu vou explicar para vocês a respeito O que eu tenho que fazer ali Para eu poder alinhar ela Aí você fala Mas Fabinho Mas já está sordado Tudo sordado Não tem problema Se conforme for eu fazer E não der certo Eu vou lá e corto a sorda E acabo de arrumar Mas como eu estou sozinho E é comprido É grandão Eu até aí tinha pedido Para o meu irmão vir me ajudar E acabou que não deu no certo E ele não veio me ajudar Então vamos lá Então o que acontece Vamos pegar aqui Vamos pegar mais aqui perto Vamos puxar aqui E vamos puxar aqui E vocês vão entender Vocês vão entender O que é a jogada aqui Então por exemplo Aqui e aqui está fora de esquadro E aqui e aqui também está fora de esquadro Está vendo esses dois ferros aqui Que no caso seria o chassi da carreta Certo? Então a manobra aqui é o seguinte Esse ferro como ele saiu fora do esquadro Ele fez isso aqui Ele está assim Ele fizeram isso aqui No que ele fizeram isso aqui Ele desalinhou Então o que ele desalinhou aqui no esquadro Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que colocar o esquadro nele de borda Pedir para o meu irmão vir me ajudar E fazer isso aqui Aí sim eu consegui travar ela Ou no alecapo de pressão Ou na própria sorda Esses aqui não estão prontos ainda Então Qual é o esquadro que eu faço? Como é que eu vou medir? Eu vou medir da seguinte maneira Deixa eu pegar aqui uma Alguma coisa aqui para vocês entenderem Eu vou pedir para um colega nosso Para um ex-lenheiro nosso Vem cá, segundo Então aqui O que eu vou pedir para vocês Para vocês fazerem isso Para vocês tiverem dificuldade Então eu vou colocar aqui por cima Para vocês entenderem melhor Vamos colocar aqui Certo? Então essa é a manobra Essa aqui é a manobra Então como está no esquadro Tanto lá quanto aqui Por exemplo Vai prestar atenção Como está no esquadro Aqui E aqui está no esquadro Aí o que acontece? Nós temos que catar uma corda Dessa daqui Pode ser mais fina Porque essa daqui é a que eu estou tendo aqui No momento agora Dá um nozinho De preferência Com a mais fina Fica melhor também Então o que acontece? Você tem que medir ele inclui Você tem que medir aqui Por um exemplo Segura aqui para nós Então aqui Você vai segurar aí Certo? Aí o que acontece? O primeiro passo meu É medir aqui Medir aqui Eu vou medir Fazer essa medição Aqui Por exemplo Aqui está dando um metro Aqui está dando um metro Eu venho para o outro lado Aqui também E deu a mesma medida Está vendo? Deu um metro Beleza Está mais ou menos Para o rumo Volta lá Aí Aí eu vou medir aqui Põe bem na pontinha dele aí 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 eu vou medir aqui Certo? Aí o que acontece? Aí eu vou medir aqui Vou voltar para cá Ó Põe ele do jeito que está Ó Ó Eu estou explicando para vocês Se fosse para fazer isso Não daria certo Mas deu em cima do pedido aqui Mas então Se esse ferro ficou desalinhado aí Pode Pode sortar lá um pouquinho Então se esse ferro ficou desalinhado O que eu vou precisar fazer com ele? No caso Que ele está Batendo aqui Batendo aqui Mas mesmo assim Na hora que eu cruzo aqui E cruzo lá E ele não dá alinhamento Por que ele não dá alinhamento? Porque ele está assim Ó Ó Esse ferro aqui Está assim Ó Está desse jeito Vocês podem alinhar no espadro Que ele vai dar espadro Mas na hora que você cruzar Ele não vai dar cruzamento certo Por quê? Porque ele está um Um ferro está assim Ó Um ferro está maior do que o outro Então isso é muito importante Na hora que você faça isso aqui Esquadreja Depois que você esquadrejou Mede daqui Mede lá Mede daqui Mede lá Mede lá Deu certinho Bate daqui Bate lá Aí ele tem que bater o espadro Incluz Ele tem que bater lá Igual está batendo aqui E do outro lado Bateu está aqui Pronto Conseguiu fazer esse alinhamento Pode colocar o espadro Naonde que vocês quiser O espadro vai dormir no lugar Não tem problema nenhum Principalmente nas pontas Aí depois Que vocês fez as duas pontas Travou as duas pontas No espadro dele certinho Ele ficou com o caixote Alinhado Aí Vocês só Vai pegar essa chapa Aqui por um exemplo Eu vou colocar aqui Lá Para vocês poderem entender Também Então ela vai Catar aqui Deixa eu ver Se eu vou conseguir Fazer assim Vamos ver Deixa eu virar ela Aqui Mas não vai dar Também Não vai dar Mas eu principalmente Para colocar um Colocar um Não sei se vai começar A entender Isso aí Galera Tem muita gente Aí Que não sabe Isso aí é dica De macaco Véio Tá Isso aí Eu fazia muito Em alinhamento De cabeçote De fusca Véio Que Brasília Essas coisas Assim Eu sempre fazia Alinhamento Soltar ali Trocar o cabeçote De fusca E eu Colocava certinho Ali Depois eu catava De uma ponta Esticava Batia o alinhamento Colocava Da outra Batia Não dava alinhamento Enquanto ele não Ficasse certinho Eu não Acabava de Sordar E não Terminava Na hora Que eu Ficava Certinho Belezinha Eu pegava A sorda Dava Uma travada Aqui Outra travada Aqui Aí sim Eu conferia De novo Deu certo Dava Um ponto Em cima Um outro ponto No outro lado E ia Pontiando Deu certo De novo Aí sim Eu chegava O banco Na sorda Na hora Que descia A caixa De fusca Em cima Ou Brasília O trem Batia 100% Alinhado Não tinha Erro Agora Se ficou Coisinha De 2 milímetros 3 milímetros Ou 1 centímetro Fora Pode esquecer Que na hora Que montar Vai dar uma diferença Muito grande Então vamos lá Deixa eu tentar Explicar para vocês Aqui Aí ó Acredito Que vocês Vão conseguir Entender Aqui ó Então aqui A manobra Aqui é o seguinte Aí o que acontece Como ele fez Eu já fiz Aquele esquadro Certinho Do jeito Que eu estava Explicando Fiz aquele esquadro Certinho Beleza Deu certo Deu certo Aí Esses aqui Do meio Esses aqui Do meio Não tem Cascura Esses do meio Você só vai Passar o esquadro Aqui ó Colocar o esquadro Olha o tanto Que ele ficou fora Vamos alinhar ele aqui Aí ó Certinho O esquadro Beleza Aí Isso é Sorda Aqui Sorda Aqui Tá feito O chassi Esse é o principal Esquadrejamento Em ângulo Em cruz Eu não sei nem explicar O que eu estou falando Como é que chama Esse Essa explicação Aqui de alinhamento Mas isso daqui É muito importante Principalmente Em portão Você vai fazer um portão De um barraco De uma oficina Dessa daqui Vocês tem que medir Cortar a peça Certinha Fazer o Coisa Esquadrejar Essa ponta Esquadrejar Essa ponta Esquadrejei Aquela outra ponta Esquadrejei Aquela outra Tá tudo Esquadro Mas na hora Que eu cruzo ele E ele não dá certo Por que que ele não dá certo Parece que ele fica Tipo um ovo Parece que ele fica Tipo um ovo Um ferro Fica maior Do que o outro O outro Fica menor Não dá certo Então vocês tem que Puxar essa corda No meio Tem que fazer Esse alinhamento Em cruz Que é Ajeitou Fez o alinhamento Em cruz Deu certinho Deu certinho Na outra ponta Nos quatro cantos Pode fazer Cachorra de bola Essa é a dica Que eu queria Passar para vocês Em respeito Daquela serra Que eu fiz Então isso é Muito importante Galerinha Os seis Às vezes é novo No ramo aí Na hora que Eu vou ter que Ajeitar aqui E ajeitar tudo certinho Então É o que eu falo Para vocês É isso daí A explicação Então eu vou Acabar de explicar Para vocês aí Amanhã No próximo vídeo Da parte dois Dessa carreta Que nós estamos fazendo Beleza Na hora que eu chegar No final Então o que acontece Agora eu tenho Que fazer isso aqui Como eu sordei Aquela dali E sordei Aquela outra lá Ela tem um final Que essa outra Chapa vai ser aqui Ela vai ser aqui Assim Vai ser sordada Aqui no caso Vai ser sordada Aqui que está marcado Aqui eu esqueci De marcado Tá vendo Vai ser mais ou menos Aqui assim Essa outra Que está aqui Ela vai ser aqui Ó Ó Vai ser aqui Assim mais ou menos Também Então só que Virada certinha E lá vai ser Vai ser a parte Da traseira Tá ruizinha Não vou colocar Porque vai estar Toda hora Entrando dentro Da água Não vai ficar funcionando Mas é isso daí Ó Espero que vocês Tenham entendido O assunto aí Que a gente quis Explicar para vocês Aí amanhã sim Eu vou fazer a medida Eu vou esquadrejar Na hora que tiver pronto O esquadro dela certinho Eu vou explicar para vocês O porquê Que eu expliquei Esse vídeo hoje Beleza Se você gostou aí Deixa aquele joinha Se você não é inscrito Inscreve aí no canal Esse daqui ó Esse rapaz aqui Que está junto com nós Aqui ó É nosso lenheiro aí ó Está sempre junto com nós Aí ó Estava perdido aí Meia atrapalhado aí Mas voltou aí Graças a Deus Está se pirulitando É bom Pensa num cara bom Mas dormindo Viu Dormindo Porque a qualidade Pensa num cara Que dá trabalho Não galerinha Gente boa Mas graças a Deus Está aí com nós de novo Está arrudeando aqui Nós de novo Então vamos Ajeitar aqui Então É isso aí ó Um grande abraço aí Espero que os amigos Possam ter entendido O que eu quis explicar aqui Porque tem uns amigos Que vem Trazir umas carretas aqui Fabinho Essa carreta aqui Está desalinhada Bicho E bate o espadro certinho Então se vocês Me espadrejar Inclui assim ó Ó Depois que vocês Vocês estão vendo Que estão primeiro aqui E estão segundo ali Se vocês nunca Estarem de lá E puxar para cá E fazer isso aqui Nunca que vai ficar O quadrado 100% alinhado Se ele bater Naquela ponta E nessa ponta Deu uma medida Beleza Puxou naquela outra Puxou naquela outra Deu a mesma medida Por exemplo De lá que deu um metro De lá que deu um metro e um Vocês vão ter que mudar Vocês vão ter que fazer Aqui Vim com um 1.5 E aqui Voltar com 1.5 Aí é a medida Exata que tem que ser Beleza Quem aí Mexe com serraleria Sabe do que a gente Está falando Eu estou ficando nessa Foi desse mesmo jeito Que eu esquadrejei Aquela serra minha É do mesmo jeito Que funciona E principalmente Isso aqui Isso aqui é um chassizinho De uma carreta Que eu estou fazendo Para nós Já comprei 3 igaú 3 igaú Pode ver que é duas Completas Duas inteiras A ponta de uma Vai até lá 6 metros A ponta da outra Vem até aqui Perto do torno 6 metros E essa daqui Que eu vou fazer O eixinho Com essa cantoneira quadrada Aqui que eu vou fazer O eixinho dela E vamos ajeitar Beleza Amanhã tem esse vídeo Aqui no torno Também galerinha Não perde não Que o negócio é interessante Se der tempo Não ajeita Mas hoje entupiu De serviço Aqui não deu Para fazer nada Agora eu estou indo Nessa Vê o que vocês achou Deixa aí um comentário Abaixo Se você sabia Dessa explicação Que a gente passou Aqui em relação A esquadro E alinhamento E eu estou indo Nessa Mais uma vez Se você não é inscrito Esquece no canal Se você gostou Deixa aquele joinha Compartilha Comenta E eu estou se pirulitando Um grande abraço Valeu